Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, para o Caos, no Ark Ascended, e hoje, galera, bora tomar o nosso próximo Dino Shadow, que vai ser uma Broodmutter, velho, uma Broodmutter Shadow. Lembra da Joanette lá do King? A Broodmutter do King, a Joanette, então, do último episódio que a gente viu? Cara, vamos tomar uma dessa hoje, e vai ser muito top, cara, muito top mesmo. É o seguinte, eu já encontrei uma level 70, eu quero encontrar uma level mais alto, só que se a gente não conseguir, vamos tomar essa level 70 mesmo. Eu encontrei vários Broodmutter, level 10, 20, por aí, daí, cara, 10, 20 é tenso, né, velho? Cara, é ruim. Mas 70 é mais ou menos, é um pouquinho aceitável, só que, galera, não tem level mais alto, infelizmente. Mas, galera, vamos lá. Já quero pedir aquele like, inscrever-se, compartilhar e comentar o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E, ó, temos um visitante. É, e olha só, galera, eu me mudei, né, quase totalmente pra cá já, eu já trouxe aqui muita coisa. Até morri aqui, cara, de fome, de fome. E olha só, cara, eu trouxe muita coisa, velho. É, eu coloquei até uma forja diferenciada, olha só que massa, essa é pequenininha, né, cara. É, vou formar esse corpo aqui. Aqui, também, eu coloquei as camas pra esse lado aqui e as fornalhas pra esse lado também, olha só. Fornalha, coloquei umas camas aqui, coloquei já o tumuluzinho aqui, ó, que a gente morreu, já spawno aqui, já pego o loot e só vaza, sabe? A gente só vem pra cá, velho. Aqui, ó, só vem pra cá, pega o voador, é isso, cara. E eu vou tomar mais grifim também pra deixar aqui. Ah, eu coloquei coisinha de ovo em todo canto da base. Coloquei quatro, um aqui nesse galpão, outro nesse galpão, um aqui em cima e outro lá embaixo, naquele balcão lá embaixo. Balcão. Balcão não, é galpão. E é isso, cara. Também eu trouxe alguns bichos, quase todos aqui, ó. Os rex, eu coloquei dois, três rex aqui, um tabugado embaixo da terra aqui. E coloquei nesse lado também, cara, que coloquei mais dois rex, eu acho. É, mais dois rex e dois alossauros. Também coloquei as tapejadas aqui fora, os rápidos aqui, os ursos aqui. É isso, cara. Ó, o coisinha de ovo aqui, também coloquei um coisinha de cocô aqui desse lado, cara, aqui, ó. Pra ele pegar todo o cocô da base, né, e deixar aqui dentro, aqui, ó. Pra ele fazer já. Olha, aliás, ele tá até coletando palha já pra fazer fertilizante. Automaticamente, eu juro que eu não coloquei essa palha aí dentro. E é isso. Aqui também ele tá... Eu não lembro o que ele tá fazendo isso aqui, não lembro o que faz, sendo me sincero. E é isso. Só bora. Ah, coloquei coisinha de cura no meio dos dois galpões. Um lá também, ali, ó. É, cara, eu queria dar um com esse coisa aqui, mas não consigo. Ah, eu coloquei mais um coisinha de recuperar a vida aqui, caso a gente venha aqui embaixo, né, e tal. E é isso. Vamos lá. Hoje, como eu comentei, vamos tomar a Burd Mortar. E só bora. Só bora tomar essa Burd Mortar, né. Vamos lá. Pega aqui. Ah, também. Eu fiz um dardo, cara. Um dardo não, né. Fiz muitos dardos, cara. E, velho, muito top. Eles são oito vezes mais fortes que um dardo padrão. Eu não sei se eles são melhores que a flecha, porque a flecha é vinte e duas vezes mais forte que uma flecha padrão. Então, tem esse detalhe, né, cara. Eu vou ver se o dardo alfa é melhor que a flecha alfa. Vai ser um ponto a se pensar. A gente tinha um visitante, né. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Vamos ver se ele tá aqui ainda. O visitante... Parece que ele foi embora. É isso. Ah, coloquei um espino aqui embaixo também. O Shake. Ah, a gente tem que farmar com o Shake. Calma aí, galera. Vamos farmar com o Shake. Eu vou colocar o voador lá em cima. Vamos pegar o Shake aqui. Vamos farmar com o Shake. Galera, aqui em cima, né, vai ser os lugares dos voadores mais boladores que a gente tem, né. Por enquanto, só temos o Thunder. Eu dei o nome do grifinho de Thunder. Thunder. Vamos lá. Vamos pegar o Shake aqui. Vamos farmar um pouco com o Shake. Shake é top, cara. Eu falei que é a forma dos episódios, né. Acabei esquecendo, cara. Nossa, velho. Ó, eu abri o portão e fui pro outro lado. Ah, e galera, eu comecei a colocar Sealing, plataforma de pedra aqui, pra esconder, né, esses pilares de madeira aqui. E também pra evitar um pouco o spawn. Porque hoje eu entrei no jogo, galera, e tinha um Demonic Dino embaixo da base. Ele quebrou um monte de coisa. Ele quebrou pilar de madeira. Já que ele quebrou pilar de madeira, as estruturas lá em cima quebram também. Então ele quebrou. O bom é que a única coisa que quebrou foi o... Foi o pouso, sabe? A pista de pouso ali do grifinho, sabe? A única coisa que ele quebrou foi isso, por sorte. Então, por isso que eu tô construindo ali embaixo. Eu coloquei mais um monte de fundação de pedra em volta da base, ali embaixo, né, pra evitar. Ó, galera, tem um Mythic ali. Deixa eu ver se eu atacar daqui. Consegui, consigo, né? O problema é chegar lá. Vamos bater naquele Mythic. Vamos dar um testado no Shake aqui. Rapidão. Por quê, né? Quero testar rapidinho, cara. O Shake, eu acho que ele não vai ser tão bom quanto a Budmutter. Por isso que não vai ser o foco do vídeo, né? Vamos ver aqui, ó. Rapidão. Joga. Aí, ó. Cara, o bom é que ele deixa pegando fogo. Ataca de longe. Faz uma explosãozinha bem da hora, né? Por exemplo, ó. Como eu falei, galera. Eu acho que ele não vai ser tão forte, né? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Calma aí. Ai. Tá. Não, não. Ó, ele até me deu mil danos. Esse aqui é o Mythic, galera. O bom é que ele é level 15, então não é tanto problema. Olha isso, galera. Até que eu dou um dano bem... Sai, 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 sai. Galera, ele crasha o jogo, véi. Ele crasha o jogo. O Golem crasha o jogo, galera. Meu Deus, véi. Será que ele tá vivo? Nossa, tem alguém tomando chave do gorila lá, cara. Caraca. Véi. Ó, o Golem tá vivo ainda, eu acho. Olha, o Golem morreu. O Golem morreu. Acho que eu matei ele sem querer, galera. Cara, eu levei um dos maiores sustos aqui. Esse bicho, galera, ele é tão poderoso. O ataque dele é tão zoado que ele literalmente crasha o jogo, galera. Não tô zoando, ele crasha. É impossível não crashar o jogo, cara. Eu já testei... Eu garanti isso pra vocês. Eu testei várias vezes, cara. Ele crasha o jogo. Tá. Vamos farmar aqui. Aí, boa. Farmar um Golem. O bom que o Golem dá muito recurso, cara. Velho, os recursos desse Golem Shadow aqui... Como ele tá spawnando, assim, demais pelo mapa, até, tá exagerado. Aliás, falando em spawn demais do mapa do Golem, O criador do mod já atualizou o mod de volta, depois dessa atualização, né? De ontem. Ele atualizou hoje de volta e diminuiu o spawn do Golem. Só que eu não atualizei o server ainda. Eu gosto de esperar um pouco. Depois de, cara, de resetar o server, né? Eu nunca mais vou atualizar o mod quase na mesma hora, assim. Eu vou esperar o cara atualizar o mod. Depois que ele atualizar o mod, eu vou dar uma verificada pra ver se o mod tá jogável. Daí, sim, eu atualizo o mod. Sabe? Entenderam? Se o mod bugar na atualização que o cara fez, eu não vou atualizar o server. Mas se ele não bugar, eu atualizo. Por isso que eu espero ali um bom tempo. Faz um dia. Pra ver, né? Se vai aí que buga o server todo. Só por causa de uma atualização simples, né? Mas esse, pelo que eu vi, galera, tá jogável ainda. A atualização que ele fez. Ele arrumou spawn de Golem. Ele arrumou bug de textura. E é isso. Basicamente só foi isso. Spawn e textura. Galera, ó. Eu não vou conseguir atravessar aqui. Vamos lá por baixo. Vamos estacionar o shake. O shake é legalzinho, né? Acho que ele não compensa um vídeo de farm somente pro shake. Não compensa nem a pau. Ele não é tudo isso. Por isso que vamos deixar ele aqui. Deixa ele aqui embaixo mesmo, no estacionamento base. Eu vou... Eu tô pensando, galera. Eu não sei se eu vou construir mais dessa base e aumentar ela. Eu acho que não. Mas... Eu vou ter que terminar ela, querendo ou não. Fazendo ali, coisinha, né? Talvez eu construa um estacionamento pra lá, cara. É uma boa ideia. Uma ótima ideia, aliás. Um estacionamento pra lá. É isso. Agora bora lá atrás da Broodmother Shadow. Vamos lá. Vamos pegar o Thunder lá em cima. Novamente. Vamos pegar o Thunder lá. Ó, é bem aqui que quebrou, galera. Ó. Quebrou aqui. E aqui tá errado também. Eu não consegui arrumar. Tá vendo aqui, ó? Não consegui encaixar certinho. Infelizmente. Não sei por quê. Mas tá tudo quebrado. Ele quebrou, velho. E complica tudo. Ó. Eu não quero que spawne bicho aqui embaixo. Ó. Enchi de fundação aqui e tal. Aqui tinha muito bicho, cara. E eu tô torcendo pra que quando entrar novamente no jogo não tenha, né? Eu vi quem tava tomando o Shadow Golem, cara. Quem que tava tomando? Golem... Era um... Era um Golem? Como que era? Era o Victor. Grande Victor. Era um gorila, né? Nossa. Falei Golemzinho, querido. Mas... Uma teleportada braba. Vamos lá. É... Burjimora. Aonde que eu vi que ela é level 70? Eu vou mostrar pra vocês a level 70. E eu vi uma level 70 seguindo esse rio. E acho. E acho não. Esse rio. Ó. Aqui, ó. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Ah, level 5. Tá zoeira com a minha cara, velho. Essa aqui eu não tinha visto. Ih. Ó o dano que a gente deu. Caraca. Como que a gente bateu tão rápido assim? Ah, não. Ó. Eu esqueci o que aconteceu. A gente bateu uma vez só. Só que apareceu um monte de bichinho ali, né? Ó. Vamos pegar aqui. Ah, galera. Também tem um seguinte. A base do vagante foi raidada. Como assim? É... Depois da atualização... Ó, mais um Burjimora aqui. Eu falei, galera. Tá tendo Overspawn e Burjimora. Basicamente tem muito Burjimora. Ah, não. Isso aqui não é... É Burjimora sim, cara. Alguém domou a Burjimora aqui, galera. Ó. É domada, eu acho. Ou lagou o server. É uma dessas opções. Ou é domada ou lagou o server. Pra ver se lagou o server é só pegar a arma na mão. Lagou o server. Galera, eu vou esperar o server voltar aqui ou volto o vídeo. Ih, caiu. Voltou o server depois de eu morrer aqui, ó, velho. E... O server lagou, né? De eu morrer, cara. Bizarro. Tá, mas vamos lá. É... E, cara, tem um dilo demônico aqui, velho. Olha lá. Que interessante. Level 90. Calma, tem outro ali em cima, parece que. Tem que lá que tá fazendo aquilo, hein? Mas, ó. Nossa, tem muita coisa. Tem uns demônico ali. Tá. Opa. Vamos ver quem é. Não sei quem é. Ai, 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 ai. É o Manuel? O grande Manuel, ó. Tá. Ó, ali, galera. É aquela ali mesmo, cara. Olha só, galera. Tem uma Shadow Broodmother. Eu tenho seis Kibos e ele vai comer sete. Só que vamos desmaiar agora. Ah, não, cara. Tem um Golem ali também, velho. Não, cara. Golem não. Pra quem não sabe, eu tenho pavor de Golem. Ele entrou sozinho na mardilha, cara. A impressão minha. Velho, eu preciso usar essa armadilha. Calma aí. Sai. Matei. Nossa, matei de kill. Galera, olha só. Ele tá meio bugado, né? Ele tá bugado entre a pedra. Mas olha a aparência do bicho, cara. Vamos farmar ele aqui. Bizarro, cara. Bizarro demais. Vamos lá. Vamos farmar tudo ele aqui. Aí, beleza. Sumiu. E a gente... Cara, a Broodmother tá aqui, velho. Olha ali. Calma aí. Não é só a Broodmother. Olha o tanto de efeito ali, cara. Tá, calma. Eita, buguei aqui. Sai, sai, sai. Tá, calma aí, galera. Olha só. Tem a Broodmother. Level 193 mil de torpor. Tá, vamos tentar... Vamos tentar domar ela. Opa. Ali, ó. Percebamos pegar uma pronta. Ai, ai, ai. Calma aí, galera. Acerta. Aí, boa. Ó, já demos 5, 6... Cara, ó. Acertamos um tiro só, galera. Deu 11 mil de torpor. Então, a gente tem que acertar mais ou menos uns 25 tiros. Pra garantir, né? O certo seria uns 20 até. Tá, calma aí. Vou ficar pertinho do grifo, galera. Calma aí. Ai, não. Esse daí dá muito dano, galera. Não! Ah! Calma aí. Será que ela é burra? Não sei. Vamos ficar em cima do grifo aqui, galera. Ó. Cara, vai ser super fácil desmanar essa aqui, galera. Como ela é gigante, é muito fácil acertar tiro, ó. A hora que ela for preparar pra atacar, eu subo no grifo. Nossa, tem alguma coisa aqui. Ah, é os efeitos do grifo. Calma aí. Ó, galera. Ela vai atacar a gente, eu acho. Ah, não. Ó, já tá com 87 mil. Ó, tá vindo, tá vindo. A hora que ela atacar, eu vou subir. Ai, sobe. Aí, beleza. Uh! Esse dá muito dano, galera. É diferente dos outros. Meu Deus, eu destruí toda a armadilha do carinha. Não era... Não foi de propósito, eu juro, cara. Nossa! Quem que era, será, essa armadilha, velho? Cara, eu tô com medo. Imagina um bicho desse na minha base, cara. Velho, eu nunca mais construo no Ark. Eu nunca mais construo no Ark. Galera, eu vou colocar mais fundação na minha base. Não, eu só pensei nisso agora, sem dúvida. Cara, eu nunca mais construo no Ark se um bicho desse aparecer lá. Vamos lá, aí, ó. Cara, eu tô vendo o que eu faço. Pra evitar spawnar bicho lá perto. Eu vou colocar mais fundação ainda. Galera, ó. Vai desmaiar já o bicho. Aí já desmaiou. Sem problemas, né? Sem problemas. Vamos voltar lá em casa. Vamos fazer uma kibble. Ah, velho. Aí, beleza. Nossa, que susto. Tá, vamos correr lá em casa. Vamos fazer kibble. Enquanto o bicho tá ficando com fome. Nossa, cara. Mas aquilo ali me deu medo. Assim, pelo menos era uma armadilha e não uma base, né? Que nem do vag... Cara, coitado do vaguente, velho. Foi raidado. Foi raidado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Calmei. Antes de eu chegar e fazer a kibble ali. Eu vou mostrar pra vocês, galera. O vaguente foi raidado, cara. Perdeu tudo. Vamos chegar aqui, ó. E, ó. Ó. Já tem mais... Ó, tem uma Shadow Tropeller aqui. Olha a base do vaguente aqui, ó. Cara, já era? É... Ó. Quem que é? É o mesmo? Será? Caraca, velho. A gente se encontrou aqui. Olha, tem a Shadow Tropeller aqui. Pelo que eu tinha visto, tem, ó. Broodmorer aqui, ó. Broodmorer não. É, Broodmorer. Shadow Broodmorer. Cara, tá muito perigoso. O mod atualizou e ficou 10 vezes mais perigoso. E tenho certeza, quando o mod atualizar de volta, vai ficar mais... 10 vezes mais perigoso. Porque... Ah, o Parasauro aí. Pelo menos é um Parasauro, né, cara? Pelo menos é um Parasauro. Eu vou colocar um monte de coisa aqui em cima, porque pode cair, né? Ali em cima tem minha base, então tá bem seguro até um pouco. Mas essa floresta aí me dá medo. No geral, cara, a gente tá... Tá perigoso aqui, tá? Imagina perigosa. Se eu tivesse uma base cocôzinha, que nem a minha outra antiga ali, eu nem ia ligar muito. Mas essa grande aí, cara, eu vou proteger o máximo possível. Cara, calma. Machado do Budimora aqui. Ah, level 15. Cara, eu vou matar essa aqui, galera. Ah! Sai! Errei? Ah, ela não morreu, não é, ó. Mais uma porrada. Aí, boa, galera. Mas pegamos os Blood aqui. Perfeito, né? Ah, a gente não pegou couro. Couro? Ah, nem sei se tem também. Ah, eu esqueci de fazer aqui, cara. Eu tava voltando pra Budimora sem fazer aqui, bro. Eita. Calma aí. Onde que é minha base? É pra cá, eu acho. Tá, aqui, ó. Cara, essa basezinha aqui tá ficando muito massa, hein? Véi, muito legal. Muito legal mesmo. O estilinho, cara. Assim, é bonita e simples, né? Muito massa. Vamos lá. Vamos... Eu vou lá por cima. Não adianta vir aqui. Ó, galera. Deu um lagou o server, ó. Ah, deslagou. É que, cara, acho que minha base é tão pesada que tá lagando. Ó, 6.000 de lag, né? MS. Tá aqui, beleza? Só bora. Vamos... Ó, é muito bom, cara, porque, ó, pousa ali o grifinho, né? E já vem aqui, ó, rapidinho. Já chega aqui no lugar de fazer as kibbles, sabe? Isso é perfeito, cara. Ah, os recursos estão na outra base. Eu só trouxe as estruturas. Trouxe não, né? Eu fiz mais estruturas e deixei os recursos lá, basicamente tudo. Mas vamos colocar alguns itens aqui. E só bora, galera. Bora pegar todas... Todos não. A maioria dos recursos pelo menos é só fazer umas duas, três kibbles que precisa. Perfeito. Acabei de trazer aqui a maioria das coisas. Vou colocar a roupinha lá. E, ó, tá muita, muita coisa aqui dentro já, galera. Ó, dá pra fazer uma kibble legendary kibble pra domar os dinos lendários, legendários. E mais é o que a gente quer aqui. O shadow, né? Vamos fazer duas aqui. Eu ia precisar de sete, né? Mas eu fiz uma, mas vai que... Sei lá, ali, decidi comer mais uma, né? E é isso, ó. Pelo que eu vi, a gente tem pouco ovo hydro. A gente vai ter que pegar mais, hein? Quer dizer, pegar mais, é... É só vir aqui e pegar, né, cara? Aqui, ó. Como tá produzindo... Aqui não tem nenhum... Caraca, velho. Tem o rex hydro. Hum... Tá, é porque a fêmea tá longe. A fêmea não. O macho tá longe, né? Ó, tem um aqui. Ah, cadê outro? Caraca, morreu. Verdade, galera. É o seguinte. Eram os espinos que tavam produzindo o ovo hydro. Tinha três espinos, o macho e duas fêmeas. As duas fêmeas morreram. Por quê? A base foi invadida, né? Foi invadida por um... Mythic Teresinosauro. O Mythic Teresinosauro destruiu tudo, cara. Destruiu tudo não, né? Mas matou um monte de bichos. Que tavam na outra basezinha aqui. Eles tavam bem aqui, né? Lembra? Eu deixo todos os bichos aqui. E o Mythic só chegou e destruiu, cara. Por isso que eu até coloquei mais fundação de pedra ali também. Sabe? Cara, eu tentei... Como eu falei, né? Eu vou tentar deixar isso aqui o mais seguro possível, cara. É difícil, mas eu acho que eu consigo. Colocando muito fundação. Vamos lá. Vamos chegar lá. No... 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 Com certeza ela já tá morrendo de fome, né? Do jeito que a Boogie Mother é. É... Não sei o jeito que ela é, mas... O tempo que passou... Ah, tem um rex ali pra acabar comigo, né, cara? Sai! Já era. Nossa, ela parece uma aranha morta. Por que será, né? Tá. Eu vou só limpar um pouquinho. Galera, eu acho que, ó... Se eu for rápido, nada me atrapalhará. Sai daqui. Ó, o Terror Bird aqui. Acho que tá de boa, galera. Dá pra dar comida ali pro bicho já. Vamos ser rápidos, né? Vamos ser rápidos. Boa. Boogie Mother. Shadow, galera. É level 70, né? Como eu falei. É... Nossa, ela tem 30 leves pra upar já, cara. Olha lá. Eu devo ter... Não. Calma aí, Grif. Fica passivo aí, velho. Ó, galera. Mais uma vez que ela toma. Boa, do amor. Ela não precisa ser ela. Provavelmente. Ah, como eu falei. Não precisa ser ela. E... Já vou fazer o seguinte. Vamos já testar ela um pouco nesse episódio, já? Vamos já testar pra não deixar vocês curiosos, né? Que maldade. Vou só pegar uns ídios aqui, galera. Deixa eu ver se não tem mais nada. É, não tem mais... Nossa, sumiu, cara. Como que sumiu, velho? Tá. Vamos lá. É... Nossa, ela vira insta. Legal. Botão direito. Ah, são as teias da aranha. Ih, tem o C aqui, galera. Olha isso. Ela joga um bem pro lado. Olha as explosões, cara. Calma aí, vou até escutar isso aí, galera. Nossa, bate no microfone, sem querer. Calma aí, galera. Olha as explosões. Olha que bate no chão. Ó. Pum. Cara, faz um barulho de explosão mesmo, né? Esse é o massa. Ele bate mil de dano. Ó, dois mil ali. Interessante. Mas o foco é deixar pegando fogo, cara. Vamos ver, ó. Tinha 31... É, tem 31 levels. Vamos colocar tudo em dano. Será que aumenta o dano da explosão? Vamos ver. Ah, diminuiu. O WTF? Como assim, cara? Eu acho que não aumenta, galera. Eu quero ver o botão direito aqui. Cadê algum bicho pra gente testar? Eu limpei a área e não tenho... Ó. Surgiu o Hex do nada. Tá bom. Ó, e como esse spawner veio, ele fica pegando fogo. O Hex vai morrer se ele for lá. Ó, vamos apertar o botão direito aqui. Vamos ver o dano da teia. Ah, o dano da teia é bonzinho até. Não é tão ruim, né? Comparado aos ataques. É... X... R, O, G, Z... Aqui não é o Paranormal Caos, né? Paranormal Caos não. Ó. Apertando o O. Cara, eu apertei algum... Ó. Shift. Ctrl, galera. Ctrl marca o bicho. Que massa, velho. Mas vamos lá. Vamos apertar a porrada aqui, ó. 5.900 dano na porrada. Bom até, né? Um pouco. E é isso, cara. A Shadow Burd Mortar. Como eu falei, eu não encontrei uma level mais alta pra domar, infelizmente, né? Eu procurei making of, em vez de procurar em vídeo, para poupar tempo já, né? Fazer um vídeo só procurando bicho é tenso. E, cara, essa aqui foi a level mais alta que eu encontrei. É... Ó alguém ali. Cara, o mapa tá cheio ainda. Ó. Verdade, nem fiz, nem falei isso. Nem fiz o vídeo também explicando. Mas, galera, se você quiser entrar aqui no server, tem como, né? Tem como jogar aqui comigo. Com a galera, né? Com todo mundo aqui no ar que acende de cara. Vai... E, cara, é só se tornar membro do canal. É... Eu tenho uns vídeos antigos explicando como se tornar membro. O último vídeo que eu fiz de como se tornar membro vale pra esse aqui também. É bem... É igualzinho, basicamente, galera. É... Eu vou fazer um atualizado mostrando, né? Aqui no acende de tal. Mas... É possível você já entrar aqui no server, sabe? Da maneira antiga também. É bem tranquilo. E é isso, cara. Velho. A Bridgewater tá muito, mas muito top. Que bicho incrível, hein? A aparência nem se fala, né, galera? Eu já até comentei isso antes, mas a aparência dos dinos do Primal Chaos são as melhores. Contando com todos os mods do Primal... Do Primal... Primal não, né? Do Arc Ascended e do Arc Evolved. Contando todos, cara. A aparência aqui do Primal Chaos tá as melhores. Com certeza isso tem a ver com os Lumens e os Nanites, né? Do Arc aqui, da Origin 5. Que são tecnologia pra... De qualidade do jogo, né? Deixar mais realista o possível. E isso ajuda muito. Olha quem me encontrou. Quem será que é? Caraca, velho. Galera, o Victor aí, velho. Tomei um susto do nada. E é isso, hein? Galera. Mas vamos finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. A Bridgewater aqui é top demais, cara. Ela não é tão bizarramente forte. Mas ela é muito forte. Se pá, ela já é um bicho mais forte da base. Mas, como eu falei. Não é tão bizarramente forte. Porque o criador desse mod, ele vai adicionar mais... Tirando, né? A classe Primal Chaos e Primal outra coisa lá. Sei lá. Vai ter mais quatro classes depois dessas. Sabe? Que são... É absurdo, cara. Tem a classe Shadow aqui, né? Daí vai ter a classe Mythic. Primal Chaos. Não. É Shadow, Mythic. Demonic. Primal Chaos. E mais quatro classes depois dessas. Categorias, né? Dentro da classe Shadow, tem a classe Legendary e Shadow. Dentro da classe Mythic, tem a classe Mythic. E... Outra lá. Da... Da Demonic. Tem a Demonic e Angelical. Sabe? É isso, cara. Vocês podem... Assim... Tem... Cara como... Velho, é incrível. Esse mod é incrível. É muito top. O problema... É que tá bugado. Em questão de otimização, né? E... O cara tá adicionando muita coisa ainda. Ele tá novo, né? É um mod muito novo. Então, isso, cara, daqui a um ano, dois e meio, sei lá, vai tá perfeito, cara. E... Vai ser uma época que, com certeza, eu vou voltar a fazer série desse mod aqui. Beleza? Mas, galera, vou finalizando o episódio por aqui. Deixa eu me inscrever e tchau, falou aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.